E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. No episódio de hoje vamos ter confronto, acho que é o último confronto da fase de grupo da Europa League, né? E vamos ter o confronto contra o Servilha, que eu acho que é o Servilha, Apoel, se eu não me engano, e Real Betis. A gente vai tentar recuperar a vice-colocação, né? Porque a gente está em quarto. Vamos com essas duas vitórias, caso aconteça, a gente vai pular. Pular não, né? Vai dar uma incomodada lá no Real Madrid. Atleti, no Atleti Madrid e no Barcelona. No Barcelona então, né? Que está muito longe. Então, se você é novo no canal, já se inscreve no canal. Para não perder os próximos vídeos. E você me ajuda, eu te ajudo. Você se inscreve no canal e eu entrego o entretenimento, né? Pelo menos o jogo aqui está ocasionando um entretenimento diferente, diferença errada, né? Porque quem imaginou que o Vila Real teria em Mbappé? Esse Vila Real aqui do modo carreira 2023, com um milagre close no comando, tem Mbappé. E ainda vai haver uma contradição bombástica, pós fechamento da janela. Que eu pretendo fazer, caso dê tudo certo. Vamos ver. E sem mais enrolações, já vamos para a primeira partida, com o time titular. Que eu vou botar o time 2 no jogo da Europa League, porque a gente já está classificado no primeiro. Primeira partida da La Liga. Primeira partida da La Liga, não. Primeira partida do episódio. Time titular, descansado. Time 2 vai jogar o próximo jogo. O Cervilha vem com alguma contratação. Eu não conheço o jogador de Cervilha, então eu não posso afirmar que fiz essa contratação. Mas a gente vai para cima do Cervilha, fora de casa, tempo nublado. Vamos embora. Rabisca, Mbappé, quero ver. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Olha quem está na imagem para você, o artilheiro. É Mbappé. Zacar. Aparece bem, o goleirão manda para longe. Bola roubada, sem falta, vem perigo. Providencial, arrepia para longe. Desvia a zaga, fecha o cruzamento. Atenção, alteração no Cervilha. Levantamento, saca na área. Gol! Para ganhar o jogo, no finalzinho, cai o Ribeiro. Que jogo, Bugá. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora e falta pouco. Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E a finalização também teve seus méritos. O Mbappé cabeceou muito bem para fazer o gol. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Recebe Sam Maxman. A chance é boa. Será que é agora? Salva o goleiro. Trila o apito. Acabou. Vitória para somar três pontos e como visitante. O time hoje mostrou garra. Lutou até o fim. E foi buscar a vitória nos últimos minutos. Estão de parabéns. E aí Caio. Atuação mediana. Nota cinco para ele. O que você achou? E sigo na partida do episódio. Essa partida como não tem muita relevância. Tem e não tem. Vou com o time dois. Os jogadores do time dois para cima do Apoel. Joguei em casa. Poderia bater o time titular. Mas como a gente não está. Como a gente não está. Com. Muito perto dos líderes. Vou botar o time dois para esse jogo. Espero vencer essa partida. Vou empatar. Espero não perder. De preferência não perder. Time dois para o jogo. Contra o Apoel em casa. Dibada de chuva. E é isso. Vamos em busca desses três pontos. Bora. Um espetáculo para sair com uma vitória hoje. A galera perde o chute. Manda na segunda trave. Gol. Está 1 a 0 logo no começo. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Armar pela lateral. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Casa cheia. Hoje a torcida é só... Tem espaço. Dá para avançar. Gol. Duas pancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem. Que jante! Está livre, livre. E bateu! Gol! Gol! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Olha isso, olha o gol. O árbitro marca escanteio. Cobra, atenção na área. Defesaça do Nick Poupe. Quanta envergadura. Defendeu. Tem bola em jogo. Gol! No rebote! Depois da grande defesa do goleiro. Deus perdoa ele, não. Tem que pagar geral com a defesa. Depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? Cadê a cobertura? Bola rolando. Bola rolando. Três a um no placar. Um do gol dele. Escanteio cobrado. Atenção. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Bate na marcação. Tem jogo. Se precisar tem opção. Se precisar tem opção. Gol! Uma chuva de gol. São três de vantagem. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu pra ver a bola viajando pro gol. De tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Bola enfiada. Boa visão de jogo. O zagueiro da base aqui tá sendo emprestado por duas temporadas, se eu não me engano. Bichalto pra casa. Uma maior que o Michelin Globes, que foi o maior acelerador das copas aí. Tá sendo por empréstimo aí por dois anos, se eu não me engano. Deixa eu ver se é dois anos. O seditório. Dois anos de empréstimo. A gente paga 100% do salário dele, que é 500 euros. Mas tá aí, né? Tô emprestando ele pra ele voltar melhor. E talvez não tenha o zagueiro reserva. Talvez tenha que contratar. Não sei, né? Bola ver o que acontece na base aí. E se sobe o zagueiro para entrar no lugar dele. Última partida do episódio. Confronto contra o Real Betis em casa. O Real Betis vem com alguns jogadores cansados. E a gente vai com o time totalmente descansado, né? Que eu pulpei a maioria dos jogadores para jogar essa partida aí. Que é bem importante para o decorrer do time na Lali. Partida debaixo de chuva. E vamos lá pra cima do Real Betis em casa. Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar. Sobra campo. Vem o contra-ataque. A lança, Maxman. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Prende a bola. Procura a jogada. Gol! Suado! O 0x0 parecia ser definitivo no final do jogo. Placar aberto. Mas que bom. O jogo merecia pelo menos um golzinho. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho. Batido. 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 Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Tá aí. O apito final. Fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. O placar apertado com um gol de diferença mostra que foi jogo duro. Brigado. E isso só valoriza ainda mais os três pontos conquistados. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. Então, galera, na partida o Mbappé acabou se machucando. Vai ficar cinco dias fora. Então, a gente tem um prejuízo aí de cinco dias sem o Mbappé no time. Então, tem isso aí. Então, galera, final de episódio. A gente tá na quarta posição ainda. A gente tá na cola do Real Madrid. O Barcelona perdeu a emissibilidade. O Atlético de Madrid continua em líquido. Continua com vontade boa para a gente de seis, né? Oito pontos de diferença. A gente tá um ponto atrás do Real Madrid. E cinco atrás do Barcelona. No próximo episódio vai ter três confrontos da La Liga, se não me engano. A não ser que inicie a Copa. Se eu inicie a Copa, então não vai ter três jogos da La Liga, né? Aí a gente não vai poder focar totalmente na La Liga. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem vídeo diariamente aí, todo dia. Agradeço a todos que chegou até aqui. Valeu, falou. Até a próxima e eu fui. E aí E aí E aí Obrigado.